Quatro anos depois e o coração da dona Maria Lúcia continua despedaçado. Eu todo dia eu choro de saudade, de falta, de olhar meu menino, a tristeza que ele é. Sabe, a gente nunca mais é a mesma, né? Eu falo que eu vivo por ele, pela minha outra filha, e assim a gente vai levando pra der força. É só em Deus mesmo, porque a covardia foi demais. Foi assim, emocionados, que a mãe e toda a família da Gisele chegaram ao fórum cível para acompanhar o júri popular que vai decidir a sentença do responsável por acabar com a vida da jovem. José Carlos de Oliveira Júnior chegou ao fórum pouco tempo depois, escoltado pela polícia. O crime aconteceu em fevereiro de 2018. Na época, José Carlos era namorado de Gisele e confessou que a matou asfixiada. O corpo dela foi encontrado no apartamento dele, pela própria família da Gisele. Já José Carlos foi preso em flagrante no dia seguinte, próximo à cidade de Pirinópolis. Na cadeia, o réu disse que o relacionamento era conturbado e que tudo gerava discussão. Situação que a família da vítima já tinha conhecimento e, inclusive, temia que o pior poderia acontecer. Uma pessoa do mal. A índole dele é essa. Ele já batia na ex-mulher, ele quebrou o braço da cunhada, ele batia em outros homens aí fora, em festas. Era muito mal visto no condomínio, sabe? Muito arrogante, muito prepotente. E eu olhava ele e falava, não é esse para minha filha. Porque a minha filha é muito boa, a minha filha é muito especial, sabe? Como a minha outra filha também. Então, assim, nós queremos o melhor. E ela sempre teve o melhor ao lado dela. Infelizmente, esse veio fazer minha filha de vítima e tirar ela de nós. Ainda de acordo com a família, a situação piorou quando Gisele vendeu um carro para José Carlos. Ela foi até o apartamento dele e não demorou muito para o casal começar a discutir. Irritado, José Carlos imobilizou Gisele, agarrou o pescoço dela e a esganou. No laudo cadavérico, a perícia confirmou que José Carlos agiu de forma violenta, cruel e sem piedade. Diante dos fatos, o Ministério Público ofereceu a denúncia contra José Carlos pelo crime de feminicídio. Entre os depoimentos mais aguardados estão o do filho da Gisele, que na época tinha 19 anos e chegou a ver o corpo da mãe. E também o de uma vizinha de José Carlos, que teria ouvido gritos do casal na noite do crime. E assim, tanto tempo depois, a família segue firme de que a justiça será feita. Na verdade, eu sou a favor de uma prisão perpétua, uns covardes como ele. Mas infelizmente nós não temos. Essa dor que eu carrego, tem muitas mães que carregam também. Então, justiça por todos nós, que perdemos sua filha covardemente. Obrigado, gente.